Pá, píe, pá Pá, píe, pá, pá Pá, píe, píe, píe Se tua vida é longe 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 A estrada é louca É muita história Passei várias cunas Tempo me fez mestre Se tua vida é longe 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 A estrada é longa É muita história Passei várias cunas Tempo me fez mestre Eu nasci e cresci no bairro da Sesse Um bairro rico em pobreza E uma família muito nobre Pai me deixou de pequeno, muito cedo Conheceu a morte Tive que pôr o pé na estrada Com 10 anos por causa da fome Dia botava no meu ouvido, Deus me salvou Me deu microfone E é graças a música que eu fiz o meu nome O nome tá enorme Eu fiz cima agora crescer Criar filhos que defendem a banda É muito tempo no tempo Fazendo história na geografia Mesmo com outros embaixo Eu tô sempre a aumentar a biografia Guerreiro Jardim do ventre Foi notado na ecografia Eu não sou de ficar parado Parado é na fotografia Mambo no estrada sabe Conhece bem a historiografia Tempo me fez mestre evoluir Tipo cinematografia Sua vida é longe 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 A estrada é louca É muita história Fazem várias cunas Tempo me fez mestre Tempo me fez mestre Sua vida é longe 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 A estrada é longa É muita história Fazem várias cunas Tempo me fez mestre Para comigo Ninguém tinha empatia Rompe barreira Rompe culturista Comigo Ninguém empatia Foram tantos obstáculos Que eu até já perdi os cálculos De onde to vir é longe Acredita Mano não vai lá Isso é cima Moramentão Só vamos parar Quando nós parar Preguiça Preguiça Deixar Tempo me fez mestre Tempo me fez mestre Ninguém me tira Ninguém me tira Essa alegria De cantar Ninguém me tira Motivação De dropar Vou cantar Vou cantar Vou cantar Vou cantar Tá chegando a cá! Oh, não!